Bom dia, crianças! Vamos para a nossa aula de quarta-feira, dia 21 do 10 de 2020. E hoje é quarta-feira, dia de a gente fazer o nosso projeto. Mais uma atividade do nosso projeto, o Jardim da Matemática. Nós vamos na folha 8, tá? Lá na folhinha 8, confirmem se tem o número 8, tá? Vamos colocar a nossa data em cima, 21 do 10 de 2020. Na última atividade que nós fizemos, a gente viu sobre as joaninhas. Agora a gente vai ver sobre outro pequeno animal que tem no jardim. Olhem lá! No jardim também existem muitas formiguinhas. Elas cortam plantinhas e carregam para o formigueiro, tá? Então, no jardim tem muitas formiguinhas, não é mesmo? De toda cor, de todo tamanho. E elas cortam as plantinhas e elas levam lá para o formigueiro, que esses são os alimentos dela. Olhando uma fila com 12 formiguinhas, olha o número 12 aqui, ó. O 1 e o 12. Observei que 4 formiguinhas já entraram em sua casinha. Quantas ficaram para fora? Então, tinham 12 formiguinhas. 4 formiguinhas já entraram na casinha. Então, nós vamos desenhar aqui dentro do formigueiro, ó. Nós vamos desenhar 4 formiguinhas. Vamos lá? Olha lá! 4 formiguinhas dentro do formigueiro. O formigueiro tem desenhado aí. Aí vocês vão pegar o lápis de cor de vocês, marrom. Bom, a tia Kelly não tem marrom aqui. Deixa eu colocar, marcar isso. Espera aí. Eu tenho um vermelho mais escuro, ó. Vocês vão pintar o formigueiro, tá bom? Vão contornar ele. Olha lá! Contorna ele. Opa, tia Kelly. Deixa a tia Kelly passar de novo aqui. Contorna ele e pinta o formigueiro bem clarinho, tá? Ao redor das formiguinhas. As formiguinhas vocês podem fazer as formiguinhas de vermelho, porque tem formiguinha vermelha, tem formiguinha preta, tem formiguinha marrom, tem formiguinha amarela. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá bom? Então, eu desenhei 4 formiguinhas aqui dentro do formigueiro. Eram 12, então já tenho 4. Então, agora a gente tem que desenhar as outras pra fora do formigueiro. Vou desenhar, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo! Completei as 12 formiguinhas. Mas olhem lá a pergunta. Quantas formiguinhas ficaram pra fora do formigueiro? Agora vamos numerar essas formiguinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, quantas formiguinhas ficaram fora do formigueiro? Olhem lá a resposta, ó. Aqui tá escrito resposta. Oito formiguinhas. Formiguinhas, tá? Então, ficaram pra fora oito formiguinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se vocês... Eu fiz dessa forma. Fiz formiguinha pra um lado e fiz formiguinha pra outro. Se vocês quiserem fazer formiguinha só em um sentido, se vocês conseguirem, quiserem fazer só desse lado as formiguinhas subindo, podem fazer também. O importante é desenhar primeiro quatro formiguinhas dentro do formigueiro, porque, ó, observem que quatro já entraram pra dentro da casinha. Então, ó, elas estão dentro da casinha, tá? E depois vocês desenham o restante pra fora, que o restante são oito formiguinhas. Façam o chão também, direto, já de lápis de cor, pode fazer o chão, tá? E pintam as formiguinhas também. Combinado? Vamos para a próxima atividade, que é sobre as formigas também. Atividade nove. Página nove. Olha lá. Folha nove. Colocando a nossa data de hoje, 21 de 10 de 2020. Gente, pensando nas doze formiguinhas, crianças, se eu tivesse dois formigueiros, ó, um, dois formigueiros, como poderia reparti-las igualmente entre os dois? Hum? Vamos reparti-las? A Tia Kelly vai desenhar as doze formiguinhas aqui. Vocês não precisam desenhar as doze formiguinhas ali em cima. Olha lá. Tá? Eu fiz isso pra gente ir dividindo elas, tá bom? Então, olha lá. Eu vou desenhar uma no formigueiro. Vou fazer um X e desenhar uma. Outra no outro formigueiro. Vou desenhar outra. Outra no outro formigueiro. Vou desenhar outra no outro formigueiro. Tô fazendo o X, tá vendo? Vou desenhar mais uma nesse formigueiro. Outra no outro formigueiro. Vamos contar? Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito formiguinhas já desenhei. Então, vamos lá. Vou desenhar nove, dez, onze, doze. Olha lá. Desenhei as formiguinhas e eu consegui repartilhas igualmente. Os dois formigueiros estão com a mesma quantidade de formiguinhas. Vamos contar quantas formiguinhas tem em cada formigueiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá, contar no outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aí, crianças. Então, olha lá. Posso até pegar o meu lápis grafite. Já quero pegar a cor preta. E escrever o número seis, ó. Eu tenho seis formiguinhas aqui. E aqui também eu tenho seis formiguinhas, tá? Não esqueçam de colorir o formigueiro, tá bom? Pode ser bem clarinho. Contorne o formigueiro e colore ele bem clarinho. E agora nós vamos escrever a nossa resposta. Olha lá. Então, resposta. Eu tenho seis formiguinhas em cada um. Porque aqui está perguntando como poderia repartilhas igualmente entre os dois. Então, eu tenho seis formiguinhas em cada formigueiro. A gente fez uma continha de divisão. Eu tinha doze formigas e dividir ela entre dois formigueiros. Fui desenhando um em cada um, contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá? Para vocês não perderem as contas. E tenho seis formiguinhas em cada formigueiro. E eu escrevi minha resposta aqui em cima também. Tá? Acabando isso, vocês vão pegar o giz de cera da cor que vocês quiserem. E vão colorir a margem das duas atividades. Da atividade oito e da atividade nove. Tá? E mandam uma foto para a Tia Kelly que eu estou aguardando. Fiquem com Deus, crianças. E até a próxima aula. Tchau, tchau.